Nosso quadro Saúde hoje com o tema areata. Você já ouviu falar nesse termo? Nas mídias tem se falado muito disso. E com o nosso dermatologista, Dr. João Simão, nós vamos entender o que é. Dr. João, o termo areata, o que significa? É um tipo de alopecia? Hoje nós vamos falar desse tipo de alopecia, que é a alopecia areata, que é bem comum na população. E ela se manifesta por perda de cabelos em algumas regiões. Então começam a aparecer áreas arredondadas no couro cabeludo. Então você vai perdendo algumas regiões do couro cabeludo, ou mesmo na barba também nos homens. Às vezes pelo no corpo. Isso pode evoluir para uma perda maior dos cabelos. Inclusive a pessoa perder todos os cabelos do corpo. Esse tipo de alopecia é bem típico. Então o dermatologista faz o diagnóstico facilmente. O problema é o tratamento, que algumas pessoas podem evoluir bem e recuperar o cabelo. E outras pessoas não, e pode evoluir para a perda total dos cabelos. E essa queda que a pessoa tem, ela é notada? Ela é vista rapidamente? Dá para a pessoa notar? Algumas pessoas apresentam apenas algumas áreas, e aí o cabelo volta até naturalmente. E outras pessoas apresentam algumas áreas que vão evoluindo, evoluindo, e aí perde totalmente os cabelos. Aparece realmente subitamente. Então a pessoa de repente olha no espelho, ou mesmo o cabeleireiro, quando vai cortar o cabelo, nota ali que tem uma área sem cabelo. E isso chama a atenção da pessoa, e a pessoa procura o atendimento. E a pessoa fica se perguntando, nossa, mas por que apareceu isso em mim e tal? Normalmente, existe um fundo genético, então normalmente pessoas que têm familiares que foram cometidas pela alopeciariata, também tem uma tendência genética a apresentarem alopeciariata. E alguns outros fatores podem desencadear, como por exemplo, infecções dentárias, ou mesmo infecção de garganta, ou até problemas emocionais. Então a pessoa que passa por um trauma muito importante na sua vida, por exemplo, uma separação, uma criança que muda de escola, ou os pais que se separam, ou morre alguém na família, e isso pode causar um trauma emocional grande nessa pessoa. E se ela tem uma tendência a apresentar alopeciariata, ela pode apresentar essas perdas de cabelo. Outra causa também muito frequente é a associação com alergias. Então crianças que são alérgicas têm maior tendência a ter alopeciariata. E também problemas de tireoide. Então pessoas que têm problemas de tireoide também têm uma tendência aumentada a ter alopeciariata. Olha só, doutor João, quer dizer que está relacionada a muitas coisas, né? E tem tratamento, doutor João? Sim, existe tratamento. Então se é uma área pequenininha ali, a gente pode tratar só com medicamento tópico, aplicado no local, ou mesmo fazer algumas injeções nessa região para o cabelo voltar. E em casos até mais graves, agora nós temos umas classes novas de medicamentos que estão sendo lançadas, inclusive já com aprovação da Anvisa, de medicações que promovem realmente um bom ganho de cabelo nesses pacientes. O problema é que essas medicações têm que ser utilizadas de modo contínuo, porque a gente sabe que em casos graves, quando você retira a medicação, o cabelo volta a cair. Já nesses casos em que tem pequenas áreas, normalmente pode até acontecer uma repilação espontânea, então o cabelo voltar espontaneamente mesmo sem tratamento. Bom, então se a pessoa identifica qualquer tipo de problema, a orientação é procurar um profissional? O mais rapidamente possível, porque na alopecia areata, inclusive como a gente falou, pode ter essa evolução rápida para a perda total dos cabelos, então procure o mais rapidamente possível o seu dermatologista para fazer o diagnóstico e o tratamento correto. E também o diagnóstico diferencial de outras alopecias. Você pode achar que areata, de repente, às vezes é uma micose no couro cabeludo, é alguma outra coisa mais simples também de resolver. Então sempre procure o dermatologista para fazer o diagnóstico correto e o tratamento. Olha isso! Quer dizer, tem muitas causas, né, doutor João? Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui conosco. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma Ecol, que nos recebe para levar este conteúdo tão importante para você. Para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.